Então, fala aí, galerinha do PFX Ale, mais um videozinho aí trazendo pra vocês quanto tempo, né, canalzinho aí tá pegando umas teias de aranha aí, mas saiu finalmente aí a lista de eventos que vai ocorrer em março. Como as informações que eu já havia passado pra vocês no vídeo passado, a gente já falou que a Liga Sancton ia ser estendida por mais um mês e que durante o mês de março, né, nessa extensão da Liga Sancton, nós teríamos alguns eventos, tá? E eles anunciaram hoje os eventos que vão estar ocorrendo no mês de março, beleza? Alguns eventos são interessantes, alguns são teste, todos os eventos tem uma história por trás, então eu acho que é bem legal, tá bom? E aí os eventos a gente joga do jeito que a gente achar que é mais interessante, beleza? Então, fazer uma leitura aqui rapidinha, bem mais propriamente pra vocês, mas é que eles estão falando que eles tinham anunciado que a Liga Sancton ia ser estendida, tá? Que a próxima expansão só ia começar no começo de abril, certo? Então, eles resolveram criar várias coisas interessantes pra eles poderem testar e algumas coisas que vão acontecer aí simultaneamente no mês de março, beleza? Aí ele fala sobre a Sancton, tá? Então, a primeira coisa que ele falou é que a Sancton vai rodar até dia 4 de abril, beleza? A Sancton foi uma liga muito popular e eles gostariam de correr um pouco mais. E aí aqui eu tenho uma hipótese pra vocês, beleza? Minha hipótese é o seguinte, se a Liga Sancton vai terminar no dia 4 de abril, provavelmente a próxima liga começa no dia 7 de abril e o anúncio é no dia 30 de abril, tá bom? Isso vai ser a minha aposta, tá? Já que a liga termina no dia 4 de abril. A única certeza que nós temos é que a Liga Sancton termina no dia 4, tá bom? Então, beleza então. Só pra vocês poderem se programar aí, caso vocês queiram, mas esperem mais informações, beleza? Então, começando pela primeira semana dos eventos ali em março, vai ter o Hutless with Gold. Desculpa se eu falar gauntlet, tá? Mas é Hutless, tá gente? Hutless with Gold. E aí eles vão fazer a backstory pra você, né? A história que tá por trás daí. Em 2017, eles fizeram o Perfect Exile, eles resolveram tirar Golds e colocar sistema de monetários, né? Que é o sistema de escambos, tá? Que são itens que a gente usa pra craft e itens que a gente usa aí. Alteration, Transmutation, Caus, Regal, Divine, entre outras coisas, tá bom? E eles falaram isso daí lá no diário de 2011. Então, depois de uma década, eles descobriram que ter transformado em currency foi uma decisão boa. Porém, eles sempre se perguntam, e se Path of Exile tivesse Gold? Como que seria? Então, eles resolveram criar um evento pra gente poder brincar, testar e dar risada, tá? Que vai se chamar Hutless with Gold. Pensando numa realidade alternativa de um Path of Exile que tivesse Gold, beleza? E aí ele fala quais vão ser as regras aqui, então. Monstros e baús vão dropar moedas de ouro. Todas as receitas foram trocadas por ouro, né? Ou prender agora vai estar trocadas por peças de ouro, tá? Quando você vender o item pro vendedor, ele vai te dar Gold Coins, em vez de te dar Shards, beleza? Aqui ele tá falando que pode ter algumas modificações nos usos de Gold, né? Até o evento ser lançado, tá? Como você vai achar muito Gold no chão, ele vai ter um Auto Pick Up. Olha só que coisa interessante, vai ter um Auto Loot para Gold, contestando, tá? O Gold Coins vai ser itemizado, né? Então você vai poder estacar eles dentro do baú, até 5k no seu inventário, até 50k no baú, tá? Quando você pegar em Party, ele vai dividir entre as pessoas da Party, tá? Você ainda vai poder achar Coins no chão, monetários no chão, né? Mas é com os Drops da Hutless, que é bem mais difícil, tá bom? O Sanctum não vai ser ativado, então não tem Liga Sanctum aqui. E aí você vai ter todas as regras da Hutless, tá bom? Então, a Hutless Gold vai rodar por 4 semanas na non-hardcore, não é hardcore, tá? Para você poder experienciar como que seria a vida do PathXL com Gold e tentar um pouquinho uma versão mais facilitada da Hutless, tá bom? E ele quer deixar aí vocês poderem testar. Começando no dia 8 de março, 1 PST, tá? Então seria quinta-feira, 8 de março, 6 horas da tarde, tá? Depois eu confirmo isso aqui para você. E esse evento vai rodar no PC e no console, beleza? Recompensas, né? Premiações. Você ter garantido que você vai ganhar uma caixinha da Sanctum quando você bater level 45 nesse evento, tá? Então, bater o level 45, uma caixinha, tá? Só lembrando, uma caixinha por conta, nada mais. Não adianta criar 30 Sharks, você não vai ganhar 30 caixinhas quando você bater level 45, tá bom? Então, uma caixinha, só bater o level 45 GG, tá bom? E quando você atingir determinados levels dentro do evento da Hutless com o Gold, você vai concorrer a premiações. Então, bater o level 50, concorre. Bater o level 60, concorre. 70, 75, 80, concorre. Traduzindo, se você bater level 90, você concorre a todas essas premiações. Concorrer, concorrer, tá, gente? Não é ganho, tá? Concorre a essas premiações, tá bom? E aí vai ter o evento, então. Esse seria o evento do Gauntlet with Gold, tá? E aí aqui ele vai fazer uma explicação dos outros eventos que vão estar acontecendo aí também, que são eventos assincrônicos de grupo com solo self-found. Eu sei, gente. A maior parte da galera do Perfect Exile, pelo menos que eu conheço, não gosta de jogar muito em pare. Mas a GG está tentando fazer algumas coisas para ver se desperta a curiosidade da galera. Eu, particularmente, não gosto muito desses eventos, mas eu posso acompanhar a galera jogando, porque vai ser muito divertido ver a galera se explodir aí no meio e passar raiva, tá bom? Aí ele fala, né, que então junto aí com a extensão da Sancton e com a Huntless with Gold, vai surgir outros eventos no meio do caminho. Então vai ter vários caminhos e vários jogos para a gente poder jogar. Você vai ter que criar uma liga privada sem nenhum custo e você vai poder jogar com os seus amigos aí, podendo brincar por várias coisas, tá bom? E você vai ter vários objetivos para fazer, como se fosse uma gincana. E você vai ter vários eventos de diversas formas para você estar fazendo aí então, beleza? Primeiro evento, então, desse assincrônico events vai ser o Friendly Fire. Friendly Fire é aquele que você pode CS, né, gente? Atirar no amigo, tá? Então ele fala assim, qual que é o objetivo? Matar o que estava. Ele roda na Standard, então não tem Sancton, não tem Huntless e não tem Hardcore e você pode criar até no máximo cinco contas. Então você vai criar uma liga privada sem custo quando começar o evento e cinco pessoas vão poder juntar com você. e a intenção é matar o que estava, tá? Começando no dia 14 de março aí então. Então aqui ele fala assim, né, ó. O Friendly Fire, você pode bater nos seus amigos e você só pode dar dano nos inimigos quando tiver dois amigos perto de você. Beleza? Ele fala que esse evento aqui, fala que você tem que juntar com mais quatro amigos e tentar chegar até o final se matando o mínimo possível. Beleza? Você só vai poder ter cinco contas, tá? E aí você pode estar brincando aí então, tá, gente? Deve ser divertido. Você cria uma liga privada, chama quatro amigos ali e vocês saem... Gente, não é pra vocês se matarem. O objetivo é matar o que estava. E aí vocês saem ali, se atirando ali no meio, brincando, dando risada, se explodindo, faz o que vocês querem. A intenção é matar o que estava. Lembrando que você só dá dano se tiver duas pessoas próximas de você. Senão vocês vão se matar, tá bom? Então vocês têm que tomar cuidado. Como, por exemplo, assim, se você usar Minion, o Minion pode atacar o seu amigo, tá? Então tomem cuidado. Beleza? Na semana três, ele vai ter o Kranglo Passive Group Solo Self-Found Event, tá? Ele fala aqui que esse Kranglo, o objetivo é matar tanto o Siren Exarge quanto o Eater of the Worlds, tá? Na Standard, não tem Sancton, não tem Hutless e não tem Hardcore. Você pode ter até, no máximo, seis contas. Então, mesma coisa. Crie uma liga privada e até seis pessoas podem entrar nessa liga privada caso você queira. Ele é voided, né? Então não vai para Standard, começando no dia 21. Então, o que acontece nesse evento, pelo que eu entendi aqui, é uma coisa muito engraçada. Sempre a sua árvore, ela tem pontos aleatórios. Então, não é a árvore do Perfect Science. Só que quando você pegar um ponto, você não sabe qual que é o próximo. Ele vai estar todo embaralhado. Então, você tem que ir descobrindo a árvore, tá? Você sai ali, ah, eu vou ali para o lado do Chaos Inoculation e já vou pegar Energy Shield aqui e ali. Não, você não sabe que ponto que vai estar ali. Você vai pegar um ponto e você não sabe qual que é o próximo e você não sabe qual que é o próximo e você não sabe qual que é o próximo, tá? A árvore vai ser igual para todo mundo. Só que ela é aleatória. Está toda Shuffle, está toda embaralhada. Então, você não sabe como é que a árvore vai estar ali. E aí, ele fala que nesse evento vai ter muitas estratégias. Como é uma competição, você vai querer lançar guia falando, olha, é aqui que você pega, é ali que você faz, é aqui, ó, esse ponto é bom, esse caminho é o melhor e etc. E aí, vai ter ali, tá? E aí, vai ter ali, tá bom? E aí, ele fala ali que no console ele vai rodar no Solo Self-Found porque não tem grupo Solo Self-Found lá no console, mas está rodando no console também. Então, esse aqui é o Krangle, Krangle Passive, beleza? E por último, ele vai ter o Polarity Grupo Solo Self-Found Event, tá? Nesse Polarity, a intenção é você bater level 90 em três players na mesma instância. Mesma coisa, Standard, não tem Sancton, não tem Hustle, não tem Hardcore. você vai ter uma liga privada que você pode ter até, no máximo, seis players, começando no dia 28 e terminando no dia 4, tá? Esse evento de polaridade é um evento um pouco mais engraçado porque todos os players e os monstros vão ter uma polaridade. E você só vai poder bater no monstro que tem a mesma polaridade que você tem. E os monstros raros e únicos podem trocar de polaridade quando eles estão em low life, o que vai requerir que você tenha pessoas na sua pare para matar bichos que não sejam da sua polaridade. É simples, gente. Você tem um cara na sua pare. Vou dar um exemplo. Vermelho e azul. O bicho é vermelho, o cara vermelho vai lá e bate no vermelho. Só que bichos raros e únicos, eles trocam de polaridade. Então, se você é vermelho, o cara é vermelho, bateu, ele virou azul. Você já não dá mais dano nele. Então, o outro cara, que é o azul, ele tem que finalizar o serviço para você. Tá bom? Então, é um evento engraçado que vai exigir que as pessoas joguem um pouquinho em grupo. É claro, o cara vai girar trocentas mil builds lá com azul, amarelo, vermelho, roxo, sei lá, e vai explodir. E o cara vai bater mesmo sem estar na polaridade e aí a hora que mudar para a polaridade vai ser explodido do mesmo jeito. Só vai ter que ter uma sincronia entre as pessoas. Tá bom? E esses aí vão ser os eventos que vão estar rolando aí no mês de março para a gente então. Tá? Então, o primeiro evento é a Huttles with Gold. Beleza? Com todas as regras de Huttles, tá gente? Sem dash, sem flame dash, sem skill de movimentação, no NPC não vem de nada. Você mata o bicho, dropa um wisdom, dois itens azul, se vira. Se eu não me engano, na Huttles não dropa, não vem de suporte no NPC, a não ser que eles alterem porque vai ser com Gold. Tudo tem que ser dropado, tudo tem que ser planejado. É uma loucura, mano. É uma loucura. Tá? Primeiro evento é então Huttles with Gold. Tá? Segundo evento, Friendly Fire, Group Solo Selfound, então aquele que você pode bater no amigo. Terceiro evento, Crangle Passives, todas as passivas são embaralhadas. É... O objetivo é matar o Wither of the Worlds e o Sinem Exarch. E na semana 4, polaridades, tá? Então polaridades, iguais, iguais. Um exemplinho para vocês aí então. Esses aí são os eventos que vão estar rodando aí no mês de março para a gente, tá gente? Como eu disse para vocês, eu não sou muito fã de eventos com... party. Mas eu acho que a GGG está testando algumas coisas interessantes aí para a gente. Eu acredito que eu só vá jogar mesmo o evento da Huttles, já que é mais demoradinho, é mais devagarzinho, é mais cadenciado. Vou fazer qualquer build, a minha intenção não vai ser abrir Atlas, não vai ser nada. vai ser simplesmente passar alguma coisa aqui perto do level 80, 85, acho que já vai estar mais do que o suficiente para a gente. Vamos fazer qualquer build aí divertida, só mesmo para a gente poder dar risada e dar aquela descansada, tá bom? Então essas são as semanas de eventos do Path of Exile que vão estar rodando no mês de março aí, tá gente? Então se você está cansado, gente, skipa os eventos, espera os anúncios para o mês de abril. Mas se você está com vontade de jogar, eu acho que vai ser divertido, como o próprio nome disse, é um evento. Tá gente? Eventos são feitos para a gente brincar, que acontece de tempos em tempos, acabou, acabou, vida que segue. Beleza? Então, beleza aí, então aí galerinha do Path of Exile, muitíssimo obrigado aí e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL